Empresa de consórcio e financiamento é interditada pelo Procon. Parece que é a segunda vez, viu? Pathy, em menos de uma semana, bom dia pra você. Isso mesmo, Anu. Bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Na última sexta-feira, o Procon Goiás já tinha interditado uma empresa desse tipo e ontem, depois de receber a denúncia de uma consumidora, interditou uma nova empresa que trabalha ali com consórcio e financiamento e carta contemplada. Segundo informações passadas pelo Procon, as pessoas faziam o pagamento, davam a entrada ali do consórcio na data determinada pra retirar o veículo. Isso não acontecia e o dinheiro também não era devolvido, né? O que suspeita-se ali de um golpe. São dezenas de vítimas, segundo o Procon Goiás. Essa empresa, então, ela foi interditada. Ela que trabalha com três CNPJs, teria cerca de 50 colaboradores e agora vai ser investigada, pode responder até criminalmente aí pelo crime de estelionato e associação criminosa, que juntas as penas podem chegar a 20 anos de prisão. Então, o responsável, ele vai ser investigado também nessa área criminal e punido pela área administrativa, se tudo ficar comprovado aí que se trata realmente de um golpe, que essa empresa estava agindo de má fé. Mas são várias as denúncias, viu, Manu? Segunda empresa, então, desse tipo, interditada em menos de uma semana aqui em Goiânia. Eu volto com você. Obrigada, Padi, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás No Ar.